Vem aí. Dia sete de dezembro, primeiro Feste Car. Quem pode mais, chora menos. No parque de exposições de São Mateus do Sul. Campeonato de Som, Tânei e rebaixados STR eventos e racha de som livre. Informações. Quarenta e dois oito oito zero meia quinze sete zero. Zé Caçom Automotivo. Quem pode mais, chora menos.